Abriram aí Gálatas 4, a partir do verso de número 21? Irmãos, eu creio que essa mensagem dessa noite, ela vai esclarecer algumas coisas na sua vida. Algumas situações que de repente deixam você em crise, como filho de Deus, que você olha e pensa por que a minha vida está agarrada nessa e nessa área, por que que para algumas pessoas acontece, para mim não. Eu acredito, meus irmãos, que essa palavra dessa noite vai trazer luz, vai trazer entendimento. Então, a partir desse momento, fique aí com as suas orelhinhas em pé, prestando toda atenção para aquilo que o nosso pai tem para ensinar para os seus filhos, amém? Gálatas 4, a partir do verso 21, diz assim, Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque, de modo algum, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém? Esse é um texto um pouquinho difícil, mas extremamente proveitoso para as nossas vidas, muito rico em muitos sentidos. E antes de entrar nele, eu queria contar para vocês uma história, introduzindo um pouco o que a gente vai falar nessa noite, que eu li há um tempo atrás, uma entrevista de um pastor famoso aqui no Brasil, em que ele deu uma entrevista muito controversa, com muita polêmica, e uma das coisas que me chamou a atenção naquela entrevista foi que ele disse o seguinte, ele disse que as igrejas do Brasil estavam erradas quando elas oravam para Deus abrir uma porta de emprego para as pessoas. Eu achei, ué, eu faço isso, eu oro pelo meu povo que está desempregado para Deus abrir uma porta de emprego, e ele disse que isso era errado, e olha a lógica dele, ele disse que isso é parecido com aquilo que alguns fazem com o político. E a gente fica revoltado quando um político vai lá e coloca uma vaga para alguém que é apadrinhado dele. Como é que a gente faz isso com Deus? E eu achei aquilo muito esquisito, meus irmãos. Faz sentido isso para vocês? Irmãos, isso parece um desses discursos lacradores da atualidade, em que a pessoa fala uma coisa que tem uma aparência de politicamente correto, mas quando a gente olha para a relação de Deus com o seu povo na Bíblia, é totalmente diferente. O nosso pai, ele é galardoador daqueles que o buscam, ele recompensa aqueles que o buscam, e a Bíblia nos ensina em todo o tempo, em orar a respeito das dificuldades que a gente tem. E existe sim um tratamento diferenciado daqueles que são filhos dele, para aqueles que não são filhos dele. E eu oro mesmo por emprego, e eu oro por um monte de coisa, eu oro meus irmãos, até quando estou dirigindo e preciso de uma vaga. Eu já vou orando assim, Senhor, preparas uma vaga perante mim na presença dos meus inimigos, porque eu sei que eu tenho um pai, e que o meu pai olha para mim, e não está relacionado só a coisas que, onde acontecer, mas também para realidades do tempo presente, porque assim a gente tem aquele outro extremo, nós temos aqueles outros pastores, aquelas outras igrejas que pregam que, porque nós temos um pai, nós temos que ser mais rico que todo mundo, não sei se vocês já viram, o pessoal às vezes coloca até adesivo no carro, coisas do tipo assim, não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. E geralmente essas frases estão relacionadas a uma crença, de que se você é filho de Deus, você vai deixar de ser empregado e vai virar o patrão, você vai trocar de geladeira, você vai andar de carro zero, e uma porção de coisa, geralmente relacionada a trocas que você faz com Deus, e mais um monte de bobagem, que nada tem a ver com o ensino da Bíblia. O que eu quero mostrar para vocês, e a partir desse texto que nós lemos, é sobre a sua filiação em Deus, você que é filho. Existem algumas bênçãos extremamente preciosas, que a gente precisa entender, até para desfrutar melhor delas. Esse texto que nós lemos é a carta de Paulo aos Gálatas, e ele começa falando a respeito do nascimento de Isaac e de Ismael. Ele faz uma alegoria para a igreja, a partir da figura desses dois irmãos. E eu vou contar para vocês que história é essa, é uma história que tem umas partes até meio estranhas. Um dia Deus chamou Abraão e disse que ele seria pai de uma grande nação. Um homem já idoso, a sua esposa já idosa, eles não tinham filho nenhum, e Deus vai lá e dá uma promessa de que eles teriam uma grande nação. E Abraão creu nessa palavra. Abraão acreditou na promessa de Deus. Passamos então a chamar o filho que viria de o filho da promessa. Acontece que Abraão estava velho, e foi passando o tempo, e continuou passando o tempo, e passou mais tempo ainda, e sabe o que aconteceu? Nada. E Sarah estava ficando mais velha ainda, e ela pensou, Abraão está aí esperando o filho da promessa, deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Aí sempre que alguém tenta dar uma ajudinha naquela parte que é de Deus, você pode saber, vai dar ruim. Ela tem a grande ideia de chamar a sua serva e apresentar para o marido e falar assim, já que eu estou velhinho, eu não posso ter filho, pega aqui a minha serva, tenha um filho com ela, e aí você vai ter aí o seu filho da promessa. Irmãos, infelizmente Abraão gostou da ideia, e teve um filho com a escrava. Só que no momento que a escrava ficou grávida, o clima ficou meio ruim ali, entre ela e a esposa de Abraão, a Sarah, nessa época ainda chamada de Sarai. E nesse clima ruim, essa escrava, a Gara, ela fugiu, foi para o deserto, chegou lá, Deus falou para ela voltar, e que o filho dela também ia receber bênção. Uma nação iria vir a partir do filho dela, e ela volta para casa. Até aí, aparentemente, tudo bem. Mas aí, o que aconteceu? O tempo da promessa chegou. E Sarai tinha atrapalhado as coisas, colocado ali o marido para ter um filho com a escrava, mas chegou o tempo de se cumprir a promessa de Deus. E o que aconteceu? A velhinha ficou grávida. E aí, meus irmãos, nasceu o filho do casal idoso, o filho da promessa nasceu, Isaac. E Isaac começou a crescer, chegou o momento que o menino ia ser desmamado. E no momento em que ele foi desmamado, Abraão resolveu dar um banquete, fez aquela festa. E nesse momento, o mais velho, Ismael, o filho da escrava, já estava meio grandinho, começou a caçoar do irmão mais novo. E nesse momento, a esposa se doeu. Sarai virou para o Abraão e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não quero que esse menino aí, filho da escrava, tenha parte na herança do meu filho, não. Pega o menino e ela, e ó, manda embora. O que você faria no lugar de Abraão? A Bíblia diz que foi muito penoso para ele, considerar fazer uma coisa dessa. Afinal de contas, a criança não tinha culpa de nada. Criança implicando com outra, é coisa de criança mesmo. E meus irmãos, como estava sendo muito penoso para ele tomar essa decisão, o próprio Deus virou para ele, olha que coisa estranha. Deus virou para ele e falou assim, manda embora mesmo, faz exatamente isso que a sua mulher falou. O menino não era o filho da promessa. É pesado? É. Mas Deus disse para Abraão, pode mandar, porque ele também será abençoado. E assim, ele deu pão, deu água para os dois, soltou os dois no deserto. E foi uma situação muito estranha, muito triste, porque a mãe viu que o filho ia morrer, já tinha acabado a água, ela se afastou vários metros e ficou lá, pelo menos aqui eu não vou ver o meu filho morrer. E aí aparece um anjo para ela e fala, Deus ouviu o choro do seu filho. Ele vai abençoar o seu filho. O seu filho vai ser também uma nação. E aí Deus abriu os olhos daquela mulher, ela viu uma fonte de água, e ali eles puderam sobreviver. Assim começa a história de dois povos, o povo de Israel, que é descendência de Isaac, e acredita-se que o povo árabe, até hoje, pelo mundo afora, é descendência de Ismael. Ok, esse é o primeiro nível da narrativa. Mas Paulo, quando ele está falando para a igreja lá dos Gálatas, a igreja da Galáxia, ele usa essa história como uma alegoria, ou seja, como um simbolismo, para aplicar na vida da igreja. Toda igreja tem problema, meus irmãos, e o problema que aquela igreja estava enfrentando, era o seguinte, tinha uma porção de irmãos dentro da igreja, querendo que a igreja se tornasse meio judaica. queria circuncidar todo mundo, obrigar todo mundo a seguir as leis do Antigo Testamento. E Paulo sabia que aquelas leis, todos aqueles costumes, aquelas coisas já tinham se cumprido em Cristo. Que nós estávamos vivendo agora, um tempo de uma nova aliança. E ele chega e faz uma comparação, olha, esses que estão vivendo o segundo, a antiga aliança, eles são como o filho da escrava. E nós somos como Isaac, nós somos o filho da promessa. Essa palavra dessa noite é especialmente para você, que um dia recebeu a Cristo como seu salvador. Você é filho da promessa. Vou repetir, você é filho da promessa. Eu acho forte quando ele coloca essa divisão, dizendo que existia um filho segundo a carne, e existe um filho segundo a promessa. Até hoje eu creio que acontece assim, existem filhos que são segundo a carne. Existem filhos que vieram da vontade do homem, da vontade da carne. Mas existem filhos que vieram segundo a promessa. Paulo fez essa alegoria, aplicando o filho da escrava, aqueles que queriam seguir a lei. Porque eles estavam ainda escravizados à lei. E ele vem dizer que nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Eu olho para algumas situações na Bíblia, hoje eu estava lendo no meu devocional de manhã, o Salmo 127. E que coisa pesada, a pessoa falando para Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu olho para as suas mãos, como o escravo olha para as mãos do seu Senhor, como a escrava olha para as mãos da sua senhora. Aí eu traduzo para o Brasil aqui na minha cabeça, para a sua senhora. Contexto de escravidão. Aí vem Jesus e ensina a gente a chamar Deus de pai. Você não é mais escravo, você é filho. Você é filho. O contexto de Paulo era relacionado ao povo que estava escravizado à lei, mas isso se aplica, esse contexto de escravidão, a todos aqueles que estão escravizados ao pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo daquilo que pratica. Então sim, nós podemos aplicar essa mesma alegoria à vida da gente. Quem estava aqui no domingo passado, dá um glória a Deus aí. Bem forte. Eu falei sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo, que não tem meio termo. Ou você é aquele que foi feito nova criatura e recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Ou como eu brinquei aqui, sois filhos do capeta, capeta júnior, né? Hellboy. É mais ou menos essa mesma ideia, meus irmãos. A mensagem de quarta-feira puxou um fio da de domingo e essa agora vem complementar toda essa ideia. Existe no mundo pessoas que são filhos da escrava, ou seja, ainda filhos da escravidão, do pecado. E existem aqueles que são filhos, como a gente lê lá no primeiro capítulo de João, o texto que eu citei no domingo passado, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. De quem que João estava falando? Daqueles que são feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus. Quando a gente olha para essas duas realidades de pessoas, eu preciso que você entenda, como eu disse na semana passada, que o fato de ser abençoado não quer dizer que você seja filho de Deus. O fato de você viver grandes experiências com Deus não quer dizer que você seja filho de Deus. Ter nascido de novo, carregar a semente divina, é que faz a diferença. Sabe, o filho da escrava, ele foi abençoado. Ele também era filho de Abraão. De alguma forma, ele recebia bênçãos. Ele recebeu ali uma visitação de anjo. Deus ouviu a oração dele no momento de desespero. Apareceu para eles uma fonte de água. Houve bênção no sentido que a descendência dele se tornou numérica. E da mesma forma, aqueles que não são filhos de Deus, também são abençoados. A teologia tem até um apelido para isso. Eles chamam de graça comum. O que é a graça comum? Deus faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. Deus faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. A graça de Deus é aquilo que você não precisa merecer para receber. E às vezes a pessoa não é filha de Deus ainda, mas está lá na lavoura precisando de chuva, vai receber chuva como todo mundo. Irmãos, se não fosse a graça comum, a graça derramada sobre a terra inteira, seria impossível viver na terra. Aliás, nem existiria terra, porque a Bíblia diz que é pela palavra de Jesus que todas as coisas subsistem. Ou seja, uma molécula só continua ligada na outra por graça de Deus. A matéria só continua existindo por graça de Deus. Você já viu quanta gente tem coisas boas e nem conhecem, muitas vezes nem acreditam em Deus? Músicos maravilhosos, fantásticos, mas tem uma porção de algo vindo de Deus, mesmo que eles não acreditem nele. Graça comum. Fazem obras de arte maravilhosas, produções científicas, chegam a verdades científicas e a gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Que se fosse depender do diabo para fazer as coisas, eles não dariam conta. Mas mesmo sem terem se tornado filhos de Deus ainda, eles têm algo de bênção do Senhor, que é derramado sobre toda a humanidade por graça. Mas existe uma diferença grande entre o filho da escrava e o filho da livre. Não terá o filho da escrava herança com o filho da livre. O filho da livre tem uma herança que o outro não tem. A Bíblia fala de muitas coisas, eu não vou esgotar esse assunto aqui hoje, mas só para refrescar um pouco a sua memória. A morte chega para os dois, mas o filho da livre vai para um lugar e o filho da escrava vai para o outro. Nós recebemos a salvação, nós recebemos a regeneração, nós recebemos o processo da santificação. Irmãos, às vezes a gente encontra alguns que ainda não se tornaram filhos de Deus, que são pessoas mais fáceis até de lidar do que alguns que eu até acredito que se tornaram filhos de Deus. Tem graça nos dois, mas no de cá, por mais difícil que seja essa pessoa, ela entrou num processo de santificação, de aproximação constante com a presença de Deus. O filho da escrava não tem parte na herança, mas o filho de Deus. O filho da livre, como na analogia que nós lemos aqui, ele tem uma herança no céu incorruptível, esperando por ele. Então não importa se aqui na terra, o filho da escrava tem fortunas, e o filho da livre está passando fome. Se você é filho da promessa, na presença de Deus no céu, te aguarda uma herança, que as coisas dessa terra não podem tocar. Eu disse, estou apenas refrescando a sua memória. Os filhos de Deus têm anjos ao seu dispor. Você sabia disso? Sabia que nesse lugar agora, nesse momento, existem anjos aqui trabalhando? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, que os anjos, eles são enviados a ministrar a todos aqueles que iam de herdar a salvação, ou seja, os filhos. Isso é privilégio seu, que é filho de Deus. Existem anjos trabalhando a seu favor. E vou falar uma outra coisa que filho tem, que o bastardo não tem. Castigo. Não ouvi nenhum glória a Deus. Aleluia, né irmã? Mas, castigo, pastor, sim. A Bíblia diz pra gente que Deus castiga aquele que ele ama. Castigo a gente dá pro nosso filho, não é pro filho da vizinha, não. Castigo a gente dá pro filho, porque a gente quer que ele melhore, é disciplina. Mas e o povo do mundo, não está sendo castigado por Deus, não confunda. O povo que não foi feito, ainda filho de Deus, a ira de Deus sobre eles permanece. Eles estão constantemente debaixo da ira. E vai chegar o momento que o juiz de Deus, a condenação de Deus, virá sobre eles. Mas nós que somos filhos, a coisa é totalmente diferente. Eu, quando disciplino os meus filhos, boto de castigo, me parte o coração. vai ficar sem ver desenho hoje. Às vezes vai dar mais trabalho pra mim, porque pelo menos ele estaria lá distraídinho, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero algo deles no futuro. Um caráter, o melhor deles. Eu faço isso porque eu me importo com eles. Eu faço isso porque eu os amo. Se eu vejo outra criança aprontando, a criança não é responsabilidade minha. Eu não sou pai sobre essa criança. Então, entenda. Não estou falando de toda a diversidade da vida, você tem que olhar como o castigo de Deus. Mas algumas coisas que acontecem conosco, que somos filhos, sim. É castigo. E quando isso acontecer, fique feliz. Você tem um pai que te ama. Fique feliz porque ele está tratando a sua vida. Você que é filho, tem uma outra coisa maravilhosa. Você é guiado pelo Espírito de Cristo. Guiado pelo Espírito de Deus. Está escrito isso também na palavra. Como é bom a gente poder virar pro Espírito Santo e fazer perguntas a respeito de algumas coisas da vida, de decisões que a gente precisa tomar. E ele esclarece pra gente que alguns caminhos não são o melhor. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso, a respeito desse comando que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque além de nós sermos guiados, ele reina sobre nós. E isso, meus irmãos, é um privilégio muito grande. E esse talvez seja o coração dessa mensagem. O ponto que talvez muitos não saibam exatamente como aplicar isso na sua vida. E que vai fazer com que você abra a sua mente pra entender certas coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Há muitos anos atrás, quando alguns desses meninos que aqui estão ainda eram garotinhos. Eu contei uma história nessa igreja. Alguns são desse tempo, talvez se lembrem. Um amigo meu estava num tempo dessas enchentes que teve lá em Vila Velha. Todo ano tem, né? Ele estava lá vivendo um momento muito complicado porque a casa dele tinha se tornado área de risco e ele precisou sair de lá com a família, sua esposa, seus filhos, e ir pra casa da sogra. E no outro dia ele acordou na casa da sogra, extremamente chateado, aborrecido com aquela situação. E ele tinha que voltar lá na casa dele pra buscar algumas coisas. E de repente ali, perto da mesa do café da manhã, ele olhou um relógio na parede e era 8h28 da manhã. E quando ele leu 8h28, veio na mente dele assim, rapidamente, Romanos 8h28. E ele foi, não associou o que estava escrito, e ele foi na casa dele. E quando ele chegou na casa, ele viu que durante a noite tinha rolado uma pedra lá pra cima, lá de cima do morro, e tinha atravessado o telhado da casa dele e destruído o berço onde o bebê dele estaria dormindo se ele estivesse em casa. E aí veio de novo, Romanos 8h28. Abra sua Bíblia. O que será que tem? Romanos 8h28. Abra e deixe aberto. Não sei de cor, mas eu vou abrir também. Amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa a Bíblia aberta que a gente daqui a pouco vai continuar lendo esse texto pra você entender o raciocínio completo. Mas a princípio, eu quero que você entenda isso. Todas as coisas não são algumas. Existe uma diferença, irmãos, essa promessa aqui é só pra quem é filho. O povo recebe uma bênção de Deus? Recebe. Mas nós que somos filhos, todas as coisas cooperam. Eu disse agora há pouco que alguns irmãos estão doentes em casa, estão nos acompanhando aí pelo vídeo online. Sabia que essa carta aos Gálatas só foi escrita porque um dia Paulo ficou doente. Ele diz no início dessa carta que vocês sabem que eu escrevi isso pra vocês, na verdade, que eu preguei o evangelho pra vocês, a igreja só existia por isso, por causa de uma enfermidade. Olha só. e tem gente que fala que enfermidade é só o satanás que bota, que crente não pode ficar doente, pastor ficar doente, tá queimado, só pode estar em pecado. Eu tô lascado então, peguei Covid duas vezes, tô pecando muito. O apóstolo Paulo pegou porque ele é, pegou Covid não, ficou doente, ficou doente porque ele é propriedade de Deus. e foi a forma que Deus usou pra que ele anunciasse a palavra pra aquele grupo de pessoas. Então, entenda, pra quem é filho, existe uma promessa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. A grande questão é o que é esse bem? É aí que mora o problema e é aí que muito crente se perde. Eu me lembro a primeira vez que eu comecei a questionar isso, eu devia ter uns 12, 13 anos e foi numa situação muito simples, não foi um grande sofrimento da vida. Eu me lembro que eu tava longe de casa, tinha acabado de sair de um supermercado, tava cheio de sacola pesada e eu cheguei no ponto de ônibus, era perto do horário do almoço, um sol quente na minha cara, minha cara não, nem em cima, perto da hora do almoço, mas tava muito calor, era cachoeiro, quem conhece vai me entender. E eu perdi o ônibus e eu fiquei esperando, eu acho que quase uma hora ali e eu tinha, como eu falei, uns 12 pra 13 anos e eu comecei a questionar com Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, então vai acontecer alguma coisa boa porque eu perdi esse ônibus e minha cabeça começou a doer naquele dia, de tanto calor e eu já tava com fome, desidratando ali e eu questionando com Deus, de repente o ônibus que eu ia pegar, vai acontecer alguma coisa no caminho. Irmãos, não aconteceu, foi nada. Eu cresci num ambiente teológico, bíblico, meu pai, como a maioria de vocês conhece, é o pastor Oseas, e eu me fiz esses questionamentos, eu me lembro, só que de lá pra cá eu já vi situações realmente difíceis. E de lá pra cá eu vi situações de pessoas vivendo tamanha dor, tamanho sofrimento, e não adianta a gente ficar tentando tatear e descobrir o que que tá por trás disso. Eu fui ficando mais velho, ainda adolescente, tive contato um pouquinho com a teoria do caos, aquela ideia de que uma borboleta bate as asas no Brasil, chove no Japão, que uma coisa tá interligada da outra, você perde de vista. Mas tem coisas, meus irmãos, que nada justificaria o sofrimento, mesmo que você colocasse toda uma cadeia de causa e efeito, não justifica. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica essa promessa? Você precisa terminar de ler o texto, por isso eu falei, deixa aberto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito, porquanto, ou outra conjunção, às vezes é traduzida, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu trocar em miúdos aqui com vocês. Você sabe qual é o bem? É que você seja conformado à imagem de Jesus. O bem não tem a ver com coisas boas que você vai conseguir perceber para você. O valor de Deus é outro. O que ele quer para você é outra coisa que o seu coração está buscando. Ele quer, a prioridade dele para a sua vida é que você seja feito conformado à imagem de Jesus. O propósito na cruz não é simplesmente livrar você do inferno mas é algo além. É restaurar você aquele ser humano antes da queda. Há um projeto em andamento de fazer com que você se torne a imagem de Cristo. Quando fala de imagem a gente está falando de exterior. Você é feito interiormente já a uma nova criação de Deus mas há um processo de transformação. Algo que as pessoas que convivem com você vão poder olhar para você e ser a mesma coisa que está convivendo com Jesus e eu sei que você não chegou lá ainda. Todas as coisas cooperam para o bem o bem para Deus é que você se torne a imagem de Cristo. Então começa a olhar para coisas desagradáveis que acontecem na sua vida. Quem é casado aqui dá um glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui já brigou no seu casamento dá um misericórdia. Misericórdia. Fala a verdade. O irmão falou ali briga até hoje. Brigou hoje né minha irmã? Misericórdia. Não é Deus que faz a gente brigar não sabe? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A sua discussão de alguma forma vai fazer com que você se torne mais parecido com Jesus. Deus vai usar o seu casamento para isso. Você sabia disso? Porque quer coisa melhor do que casamento para fazer você ser parecido com Jesus? Maridos prestem atenção a figura profética do casamento é Jesus e a igreja. Então eu sempre falo isso para os jovens que estão para se casar nos aconselhamentos antes do casamento e às vezes até no momento da cerimônia. Eu digo você precisa aprender a amar sua esposa quando ela não merece o seu amor. Você mulher precisa aprender a perdoar o seu marido quando ele não merece o seu perdão. Há uma aliança entre vocês independente do que aconteça. Isso te lembra alguma coisa? Você por acaso foi perdoado sem merecer esse perdão? Você foi amado sem merecer esse amor? todas as coisas por mais difíceis que elas sejam elas estão cooperando para o seu bem no sentido em que você está se tornando a imagem de Cristo isso é para filho para filho outro outro exemplo aqui complicado né a gente volta e meia ora por alguém que está querendo engravidar há muito tempo e não consegue e você sabe uma coisa que dói no coração dessas mulheres que tem tanta maternidade no seu coração mas não conseguem engravidar o que dói é as vezes olhar algumas meninas as vezes tão novas tão sem responsabilidade e que não merecem ser mães e que as vezes tem filhos e maltratam e abandonam e botam na lata de lixo e de repente tem um ali que gostaria tanto de ter um filho e não tem e elas olham para Deus e perguntam como porque essas coisas acontecem deixa eu falar para vocês muitas vezes aquela outra de lá não tem pai ou melhor dizendo né são filhos da escravidão você tem um pai que sabe de todas as coisas e a bíblia diz a respeito desse pai que a vontade dele é boa é agradável e é perfeita você olha a nível do chão ele olha de cima ele olha do outro lado dos muros que você não consegue enxergar e saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem e quem sabe ele não está chamando você de repente para ser mãe de uma outra forma você se acha de repente a Sara eu vou chegar numa certa idade e ainda vai se cumprir e talvez você devesse pensar quantas crianças estão sofrendo porque as mães abandonaram seus filhos e tão poucas pessoas estão adotando e talvez o seu filho já tenha nascido e você não sabe estou profetizando específico sobre a vida de ninguém eu estou aqui pensando teologicamente com vocês para para vocês refletirem que as coisas não são tão simples talvez a maneira que Deus tem para que você entenda a adoção dele sobre a sua vida e o amor dele sobre a sua vida seja justamente você adotar alguém a gente pode pegar esse princípio meus irmãos e entender para tudo na vida da gente essa semana eu conversava com irmão e ele reclamando de algumas coisas na vida dele que andam travadas e a gente conversava que talvez algumas coisas precisassem ser resolvidas na vida dele precisava receber um determinado dinheiro e o dinheiro não chegava e é dele por direito e irmãos pensa num negócio que a gente está orando há tantos anos e que a gente bate bate na porta e a gente lê lá Jesus falando em apocalipse que ele porta que ele fecha ninguém abre mas o negócio não abre ele não é filho de qualquer pessoa os outros não estão passando pelo tratamento que ele está porque não tem o mesmo pai Deus não está preocupado se você tem centavos se você tem milhões a prioridade dele sobre a sua vida é se você está se parecendo mais com Cristo esse é o propósito maior é sobre isso a nossa vida é sobre isso a nossa caminhada claro que um troco a mais faria muita diferença para a gente mas você precisa aprender a viver sem isso em termos de prioridade maior a ser feliz independente disso a consertar algumas coisas na sua vida independente disso você não é filho de qualquer pessoa você sabe aquela situação que às vezes a filha chega para a mãe a mãe da minha amiga deixa ela ir na festa só você que não está me deixando ir minha filha eu não quero você lá de repente a mãe da outra menina está até cheirando cocaína junto com a galera mas filha minha não vai ela quer ir para lá mesmo no meio da bagunça dança funk a noite inteira e sabe Deus acontecer o que mas existe uma pessoa que ama cuidando dela e existe uma pessoa mais vivida cuidando dela que sabe aquilo que a menina não sabe existe uma filiação na sua vida você é filho de alguém que sabe de todas as coisas e que é poderoso para guardar você de todos os tropeços lembra lá da mensagem de quarta feira você é filho eu dei exemplos de situações difíceis da vida meus irmãos mas isso não é para deixar você triste pelo contrário porque o filho da escrava está entregue muitas vezes a própria sorte você tem a impressão de que o ímpio está prosperando mas o final dele é terrível você tem pai você muitas vezes não sabe o que é prioridade para você mas existe um pai que sabe de todas as coisas e que te ama mais do que tudo deixa eu olhar aqui para um certo par de olhos olha aqui para os meus olhos azuis eu amo muito a sua vida e eu sinto muita falta muitas vezes de ter você próximo da família mas saiba que você tem um pai que te ama de um jeito que eu como seu pastor nunca vou poder te amar um tipo de amor sacrificial um tipo de amor que foi capaz de entregar a própria vida e que te faz herdeiro com ele de todas as coisas você só consegue enxergar a sua vida aqui o pai sabe de uma eternidade que te espera para além desses poucos anos nessa terra a sua vida é muito mais do que isso a gente precisa se desintoxicar de tanta coisa desse mundo de tanta cosmovisão desse mundo de tanto valor errado que esse mundo chama de certo e por mais que às vezes a gente não entenda o que o nosso pai está fazendo a grande maioria das vezes a gente não vai entender confia filho papai sabe o que está fazendo papai não é pego de surpresa a a pandemia pegou você de surpresa não pegou papai não último problema que aconteceu na sua vida que deixou você chateado te surpreendeu pegou você de surpresa não pegou papai de surpresa ele já sabia ele não está de olho no seu amanhã ele sabe ele conhece a sua eternidade ele é aquele que era que é que há de vir é esse que ama e cuida de você é esse que ama e cuida de você creia nisso e descanse nisso essa palavra é pra trazer paz aos nossos corações apenas creia e descanse vamos nos colocar de pé nessa alegoria quem é você pra você entender de uma forma mais completa eu queria sugerir pra você assistir as duas últimas mensagens eu ainda não coloquei lá no meu canal que eu gosto de cortar e deixar só pregação mas nos próximos dias eu vou colocar escuta escuta essa de novo pra você entender bem porque as vezes a gente pensa que é filho mas ainda não é filho mas olha se você é filho você é filho da liberdade e foi pra liberdade que o pai te chamou você não é mais escravo eu quero convidar você a ter o seu momento com Deus feche os seus olhos eu ia convidar alguém do ministério de louvor pra adorar nesse momento mas eu quero que o ministério de louvor também tenha esse momento conversa com ele a respeito de quem você é a respeito das coisas da sua vida digere um pouco essa palavra na presença dele ele Não sou, não sou mais orfão, agora filho sou. Não sou, não sou mais orfão, o pai me adotou, o pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era orfão, hoje sou filho. Aleluia! Nós louvamos o teu nome, nós agradecemos ao Senhor, porque nós não estamos soltos nessa terra. Porque teu amor sempre nos acha e nos traz de volta. Porque o Senhor colocou em nós a tua semente divina. Porque o Senhor é poderoso para nos livrar de todo tropeço. Porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor tem nos conduzido. Obrigado meu pai pelo teu amor sobre nós. Obrigado meu pai pelo teu cuidado sobre nós. Nos ajude cada vez mais a entender e ver o Senhor nas nossas vidas. E obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam o Senhor. Os que são chamados segundo o seu propósito. Muito obrigado Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir a ele bem forte. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!